Música Pode ser apenas um desejo Nada mais que o doce dos teus beijos Pode ser paixão, breve encontro e nada mais Pode ser um posto de aventura E entregar seu mundo para a cultura Pode até não ter explicação A luz que só se vê com o coração Quando o pensamento quer voar Quem é você? Será que ainda é cedo? Qual foi o segredo Pra me deixar assim? Quem é você? A outra metade Eu sei que é metade Jamais amei assim Eu sei que é metade Pode ser apenas um passeio Eu sei que é metade Eu sei que é metade Eu sei que é metade Quem é você? Eu sei que é metade Eu sei que é metade Quem é você? Quem é você? Será que ainda é cedo? Qual foi o segredo Pra me deixar assim? Quem é você? 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 Quem é você?